Aqui tá ok. Mantenha o pé, Ronaldo. Vê se não teve duplo toque. Vê se não teve duplo toque. Checando, Elton. Pode ir lá. Checa o B-toque pra mim. Sim, calma, Ronaldo. Vem aquela câmera invertida lá pra mim. Não, não volta não. Eles vão olhar. Aí sim, só olha lá. Se for B-toque perde, né? Se for B-toque perde, né? Ele tá olhando. Não consigo ver B-toque aqui, ok? Nada, não deu pra ver. Não consigo ver B-toque aqui. Não dá não, a 5 sai fora. O que eu posso fazer? Frame é frame, frame é frame. Vai pela micro de novo. O 4 está indo aí, ó. Pela 5, é. A 5 tá meio chicoteada. Vou te mostrar ela. Os 2-4, os 2-4. Os 2-4, os 2-4. Vota aqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Vê pela bola, parceiro. O que você acha? Pela 2-4. O que você acha? Pela rotação da bola. Calma, Thiago. Respira. Vai checar, vai checar. Tá checando. Dá pra ter certeza aqui. Você tem certeza que tocou no B-toque? Tá checando, gente. Pelo amor de Deus. Vai. Os 2-4, viu, Wilton? Calma. Chame eles pra mim, por favor. A melhor é aquela 5, mas... Segue. Vai checar, vai checar. Esse Fodôs 2-4 errou? Esse Fodôs 2-4 errou. Ei! Fodôs 2-4 errou. Consigo ter certeza aqui. Você tem certeza que tocou? Vai. 4. E o 4? Tira os dois pra mim, tá? Tira os dois fora. 4. O 2-4. Cara, por essa imagem não tem como falar. Os 2-4, tá? Ah, não. Ele começou de novo esse xingamento, gente. Foi assim. Vamos terminar o jogo. Segue, segue. Os 2-4, tá? Ele tá checando. 2-4. Já chegou, tá checando. Não. Tá olhando. Tá checando. Segue. 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 É ele? Os 2-4, tá? Os 2. Parece que tocou. Pela rotação da bola, eu achei que ela... Toca. Coloca 5. Tá olhando, mãe. Vocês aqui com essa bagunça aqui, mãe. Mãe, que mais essa bagunça aqui... Foi dois toques, ele tem que ir lá no monitor? Não, vai perder, mãe. Vai checar pra gente, tá? Não. Não, ainda tá olhando. Teria tocar lá do outro lado a bola. Segura pra nós, né? Segura lá pra nós. Vai checar, vai checar. Calma. Tô na linha, não posso nem falar o que eu acho. Perde o penal. Perde o penal. Pelas 5 pra mim... Ok, o Tom. VAR falando. VAR falando. Ouve o bitoque, tá? Vamos lá, vamos lá. Então perdeu o pênalti, né? Ouve o bitoque. Ouve o bitoque. Não, perdeu o pênalti. Perde o pênalti. Isso, perde o pênalti. Por essa aí, ó. Se fizer agora, acaba, Ailton. É, vai. É, vai. Houve dois toques, tá? Lá. Não, aí perdeu. Aí perdeu. Aí perdeu. Não, não conta não. Errou. 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 Perdeu o pênalti. Houve os dois toques. Ih, perdeu. Volta lá. Volta lá. Perdeu. Teve os dois toques. Vamos lá. Vamos terminar o jogo. Acaba com ele na hora que chuta e a bola bate no outro pé dele. O cara... Volta lá. Ok. O som dele foi, Tadeu. Sim, sim. É, ia bater lá do outro lado. Dois toques. Se fizer, acaba. Errou. Isso, se fizer, acaba. Muito bom, Zé Rocha. Muito bom, velho. Aqui tá ok. Pegou? Mantém o pé, Ronaldo. Vê se não teve o grupo toque. Vai, segue. Vê se não teve o grupo toque. Vê se não teve o grupo toque. Eu tô checando, eu tô checando. Pode ir lá. Checa o bittoque pra mim. Calma, Ronaldo. Vem aquela câmera invertida lá pra mim. Não, não conta não. Sim. Eles vão olhar, assim foi dois toques. perdeu! Pode girar, pode girar! Aí sim! Segue! Se for Bitok perde! Volta! Ele tá olhando! Slow! Tá olhando! Não! Não consigo ver Bitok aqui! Ó! Não consigo ver Bitok aqui! Não consigo ver Bitok aqui! Não dá não! A 5 sai fora! O que que eu posso fazer? Frame é frame! Frame é frame! Vai pela micro de novo! O 4 está indo aí! Pela 5! É! Assim que também chicoteado! Will! O 2 4! Oh! 那覓4! Oh! Oh! Sabe aqui! Vê pela bola, parceiro! O que que você acha? Pela 2... Atentão! Atentão! Pela rotação da bola! Calma Thiago! Calma Thiago! Respira! Vai checar, vai checar! Tá checando! Tá pra ter certeza aqui, você tem certeza que tocou no topo? Tá chegando, gente. Pelo amor deus. Ó, os dois e quatro, viu, Elton? Calma. Chame eles pra mim, por favor. Cara, acho que a melhor é aquelas cinco, mas... Segue. Vai checar, vai checar. E se for dois toques, erra. Ei, foi dois toques, errou. Consigo ter certeza aqui, você tem certeza que tocou? Vai. Quatro. E o quatro, tira os dois pra mim, tá? Tira os dois fora. Quatro, um, dois, quatro. Cara, por essa imagem não tem como falar. Os dois e quatro, tá? Ah, não, ele começou de novo esse xingamento, gente. Vamos terminar o jogo. Segue, segue. Os dois e quatro, tá? Segue. Vai, corre. Tá checando ou tá checando? Os dois e quatro. Tá checando. Não, tá olhando. Tá olhando, tá checando. Segue. 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 É ele? Os dois e quatro, tá? É, toca, Lugão. É tudo junto. Parece que tocou, cara. Pela rotação da bola, eu achei que ela... É, toca. Coloca cinco. A quatro. Tá olhando, mãe. Vocês aqui com essa bagunça aqui, oi. Não, vai ver que mais essa bagunça aqui. Não, vai perder, mãe. Vai checar pra gente, tá? Não, ainda tá olhando. Queria tocar lá do outro lado da bola. Segura lá pra nós. Vai checar, vai checar, calma. Tô na linha, não posso nem falar que eu acho. Perde o penal, né? Perde o penal. Pela cinco, pra mim... Ok, Hilton. Vai falando... Vai falando... Ouve o bitoque, tá? Vamos lá, vamos lá. Houve o bitoque, né? Houve o bitoque, né? Houve o bitoque. Não, perdeu o pênalti. Perde o pênalti. Isso, perde o pênalti. Por essa aí, ó. Se fizer agora, acaba, Hilton. É, essa aí vai. Houve dois toques, tá? Lá. Não, aí perdeu. Aí perdeu. Aí perdeu. Não, desculpa, não. Errou. 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 Perdeu o pênalti. Houve os dois toques. Ih, perdeu. Volta lá. Volta lá, perdeu. Teve os dois toques. Vamos lá, vamos terminar o jogo. Acaba com ele na hora que chuta e a bola bate no outro pé dele. Cara, é o pé dele. Volta lá. Ok. Foi. E pela reação dele foi, Itadeu. Sim, sim. É, ia bater lá do outro lado. É. Se fizer, acaba. Errou. Isso, se fizer, acaba. Muito bom, Zé Rocha. Muito bom, velho. Aqui tá ok. Perdeu. Mantenha o pé, Ronaldo. Vê se não teve duplo toque. Oi? Vai, segue. Vê se não teve duplo toque. Eu tô checando, Elton. Pode ir lá. Checa bis toque pra mim. Sim, calma, Ronaldo. Vem aquela câmera invertida lá pra mim. Não, não volta não. Sim. Eles vão olhar. Assim foi dois pontos. Perdeu. Pode girar, pode girar. Aí sim. Só olha lá. Segue. Se for bit toque perde, né? Volta. Ele tá olhando. Slow. Não. Não consigo ver bit toque aqui, ok? Nada. Não deu pra ver. Não consigo ver bit toque aqui. Não, não dá não. A 5 sai fora. O que que eu posso fazer? Pra você é gol, Elton. Prime é frame, frame é frame. A minha sim. Vai pela micro de novo. O 4, o 4 está indo aí, ó. Pela 5. Vai. A 5 tá meio chicoteado. Wilton, 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 Wilton. Vamos mostrar ela. Os dois quatro. Os dois quatro. Os dois quatro. Os dois quatro. Oh, gota aqui. Oh, oh. Sai daqui. Sai daqui. Os dois quatro. Oh, sai daqui. Sai daqui. Marcelo, Marcelo, sai daqui. Vê pela bola, parceiro. O que que cê acha pela... Oh, oh, oh. O que que cê acha pela... O dois quatro, Wilton, Wilton. Não é amarelo, é? Pela rotação da bola. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Respira. Vai checar, vai checar. Vai checar. Tá checando. Dá pra ter certeza aqui. Você tem certeza que tocou? Tá checando, gente. Pelo amor de Deus. Oh, vai. Os dois quatro, Wilton. Calma. Chama eles pra mim, por favor. Caraca, a melhor é aquelas cinco, mas... Segue. Vai checar, vai checar. Se for dois toques, errou. E se for dois toques, erra. Ei, foi dois toques, errou. Consigo, tem certeza aqui. Você tem certeza que tocou? Eu vi. Vai. Quatro. E o quatro, tira os dois pra mim, tá? Tira os dois fora. Quatro. Um, dois, quatro. Cara, por essa imagem não tem como falar. Tira os dois quatro, né? Os dois quatro, tá? Ah, não. Começou de novo esse xingamento, gente. Vai terminar o jogo. Segue, segue. Os dois quatro, tá? Ele tá checando. Tá checando ou tá checando? Os dois quatro. Tá checando. Não, tá olhando. Tá olhando, tá checando. Segue. 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 É ele? Os dois quatro, tá? Parece... Parece que tocou, cara. Pela rotação da bola, eu achei que ela... É, toca. Coloca cinco. A quatro. Tá olhando, mãe. Vocês aqui com essa bagunça aqui, mãe. Mãe, que mais essa bagunça aqui... Foi dois toques. Ele tem que ir lá no monitor? Não, vai ver, mãe. Vai checar pra gente, tá? Não, ainda tá olhando. Não, ainda tá olhando. Ele ia tocar lá do outro lado da bola. Segura pra nós, né? Segura lá pra nós. Vai checar. Vai checar, calma. Tô na linha, não posso nem falar que eu acho. Perde o penal, né? Perde o penal. Pela cinco, pra mim... Ok, o Tom. VAR falando... VAR falando... Ouve o bitoque, tá? Vamos lá, vamos lá. Ouve o bitoque, né? Ouve o bitoque. Ouve o bitoque. Não, perdeu o pênalti. Perde o pênalti. Isso, perde o pênalti. Por essa aí, ó. Se fizer agora, acaba, Hilton. É... Houve dois toques, tá? Lá. Não, aí perdeu. Aí perdeu. Aí perdeu. Aí perdeu. Não, não conta não, errou. 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 Perdeu o pênalti. Houve os dois toques. Ih, perdeu. Volta lá. Volta lá, perdeu. Teve os dois toques. Vamos lá, vamos terminar o jogo. Acaba porque ele na hora que chuta, aí a bola bate no outro pé dele. Cara, é... Volta lá. Ok. Foi. E pela reação dele, foi, Tadeu. É, ele ia bater lá no outro lado. Dois toques. Se fizer, acaba. Errou. Isso, se fizer, acaba. Muito bom, Zé Rocha. Muito bom, velho.